Esta Chevrolet 3100 picape de 1951 é uma camionete clássica que passou por um processo de restauração completo. Com sua cor vermelho metálico e um conjunto mecânico renovado, ela se destaca por sua beleza e alto padrão de customização. Equipada com um motor V8 350, câmbio Tremec de 5 marchas, supercharger e blaver, essa camionete é uma verdadeira máquina sobre rodas. Além disso, possui diversos recursos modernos, como ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos e um interior refinado com bancos e portas revestidos em couro conhaque. História da Chevrolet 3100 picape. Após um processo de restauração que durou cerca de 10 anos, essa camionete Chevrolet 3100 rodou apenas algumas milhas, demonstrando o cuidado e a dedicação empregados em sua reconstrução. Com uma condução precisa e potente, essa camionete é um verdadeiro deleite para os amantes de carros clássicos. Sua customização de alto padrão e acabamento primoroso a tornam uma peça única e especial. Curiosidades da Chevrolet 3100 picape. A Chevrolet 3100 picape de 1951 apresenta várias características interessantes. Seu design, conhecido como a boca de sapo, é icônico e remete à época em que foi produzida. Ao contrário das versões originais, essa camionete foi customizada com um estilo Hot Rod, mantendo-se fiel ao conceito Old School. Sua carroceria possui lanternas e faróis americanos, tampa de tanque funcional e pneus traseiros largos montados em rodas American Racing. A Chevrolet 3100 picape de 1951 recebeu diversos apelidos ao longo dos anos, devido a sua popularidade e estilo marcante. Alguns dos apelidos mais comuns dados a essa camionete incluem Boca de sapo ou Frog Eye, em inglês essa denominação é derivada do formato dianteiro da camionete, que se assemelha à boca de um sapo. Esse apelido é bastante popular devido à peculiaridade do design. Advance Design, e esse é o nome oficial da série de camionetes da Chevrolet lançada em 1947, que inclui a 3100 picape de 1951. O termo Advance Design era usado para destacar as inovações e avanços tecnológicos introduzidos nessa linha de veículos. Task Force, e esse apelido se refere à segunda geração das caminhonetes Chevrolet, lançada em 1955, que inclui a 3100 picape. A série Task Force foi caracterizada por um design mais moderno e elegante, com linhas fluidas e estilizadas. Chevy Track, e esse é um apelido genérico usado para se referir a qualquer caminhonete Chevrolet. É uma forma simplificada e amplamente conhecida de identificar veículos da marca Chevrolet no segmento de caminhonetes. Esses são apenas alguns dos apelidos mais populares associados à Chevrolet 3100 picape de 1951. É importante destacar que os apelidos podem variar de acordo com a região e a cultura automotiva de cada lugar. Chevrolet 3100 Marta Rocha A caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 também ficou conhecida no Brasil como a Marta Rocha. Esse apelido faz referência a uma famosa personalidade brasileira da época, a Miss Brasil 1954, Marta Rocha. O apelido surgiu devido a uma semelhança visual entre a frente da caminhonete e o rosto de Marta Rocha, especialmente em relação ao formato dos faróis, que lembravam os olhos da Miss. Essa associação visual fez com que a caminhonete ganhasse o apelido de Marta Rocha no Brasil, tornando-se um termo carinhoso e popular. Assim, a caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 recebeu esse apelido em virtude de uma comparação estética com Marta Rocha, uma figura bastante conhecida e admirada na época em que a caminhonete foi lançada. No Brasil, Chevrolet 3100 picape era ideal para lavoura? A caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 foi amplamente utilizada na atividade agrícola e considerada ideal para trabalhos na lavoura. Devido a sua robustez, capacidade de carga e versatilidade, essa caminhonete era bastante apreciada pelos agricultores e proprietários rurais. A carroceria aberta da caminhonete permitiu o transporte de diversos tipos de carga, como ferramentas, insumos agrícolas, alimentos e até mesmo pequenos animais. Além disso, sua tração traseira e suspensão resistente proporcionavam boa capacidade de enfrentar terrenos irregulares e estradas rurais. A confiabilidade mecânica e a durabilidade da Chevrolet 3100 picape eram características valorizadas pelos agricultores, pois eles precisavam de um veículo resistente o suficiente para suportar as demandas do trabalho no campo. Dessa forma, a caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 se tornou uma escolha popular entre os agricultores brasileiros, sendo considerada uma caminhonete versátil e adequada para as atividades na lavoura. Suspensão da caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 A suspensão da caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 pode ser descrita como uma suspensão dianteira independente com feixes de molas semielípticas na parte traseira. Essa configuração é comumente encontrada em veículos utilitários da época, oferecendo uma combinação de robustez e capacidade de carga. Na suspensão dianteira, a Chevrolet 3100 picape utiliza uma suspensão independente, o que significa que cada roda dianteira é montada em braços de suspensão separados, permitindo movimento independente para melhor absorção de impacto e controle de estabilidade. Essa configuração ajuda a proporcionar uma condução mais suave em estradas irregulares. Na parte traseira, a caminhonete utiliza feixes de molas semielípticas, que são molas em forma de arco. Essas molas fornecem a capacidade de carga necessária para uma caminhonete, permitindo que ela transporte cargas pesadas sem comprometer a estabilidade e o conforto de condução. Em termos gerais, a suspensão da Chevrolet 3100 picape de 1951 é projetada para oferecer uma condução estável e capaz de lidar com as exigências da utilização em estradas rurais e na lavoura, proporcionando um equilíbrio entre resistência, capacidade de carga e conforto. Motor V8 350 com câmbio Tremec 5 marchas da Chevrolet 3100 picape de 1951. O motor V8 350 emparelhado com o câmbio Tremec de 5 marchas na caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 oferece uma combinação poderosa e versátil. O motor V8 350 é reconhecido por sua potência e desempenho. Com uma cilindrada de 350 polegadas cúbicas, 5.7 litros, esse motor é capaz de entregar uma quantidade impressionante de torque e potência. Sua construção em bloco V8 proporciona uma distribuição uniforme da potência entre os cilindros, resultando em uma resposta rápida do acelerador e uma aceleração vigorosa. O V8 350 é amplamente apreciado por sua durabilidade e confiabilidade, sendo uma escolha popular entre os entusiastas de carros clássicos e Hot Rods. O câmbio Tremec de 5 marchas oferece uma ampla gama de opções de relação de marchas, permitindo ao motorista encontrar a combinação ideal para cada situação. Essa transmissão manual proporciona trocas suaves e precisas, tornando a condução mais envolvente e divertida. Com a quinta marcha, é possível desfrutar de uma economia de combustível melhorada em velocidades de cruzeiro. A combinação do motor V8 350 com o câmbio Tremec de 5 marchas oferece uma experiência de condução emocionante e dinâmica. A potência do V8 proporciona aceleração vigorosa, enquanto a transmissão de 5 marchas permite uma condução suave e eficiente em diferentes condições de estrada. Essa configuração é especialmente adequada para aqueles que buscam um desempenho excepcional, mantendo a capacidade de condução diária e a dirigibilidade confortável. Em resumo, o motor V8 350 com o câmbio Tremec de 5 marchas na caminhonete Chevrolet 3100 picape de 1951 oferece uma combinação de força, desempenho e controle, tornando a experiência de condução ainda mais emocionante e prazerosa. Este veículo está à disposição na brunelleveículosantigos.com.br por 555 mil reais. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Funcionamento maravilhoso pessoal. Vou dar uma aceleradinha aqui. Pessoal gosta né? É forte. Eu vou dar uma aceleradinha aqui.